Olá, estamos aqui no nosso primeiro APEF Entrevista, onde eu tenho o prazer de conversar com o Dr. Giovanni Silva, que é, além de presidente atual da Sociedade Inversa da Energia e Patologia, ex-presidente da nossa grande Associação Paulista Psicologia do Fígado, o APEF. Dicas de sinal que idealizou o primeiro Congresso Paulista de Epatologia. O Dr. Giovanni, o que você tem para dizer para a gente hoje, nesse dia do Epatologista que nós estamos comemorando no dia 15 de março? Primeiramente, eu te agradeço pelo convite. É um grande prazer estar aqui na APEF e gostaria de reforçar E o dia 15 de março, lembra o dia do Epatologista, o dia de comemoração do Epatologista. Nós devemos divulgar a nossa especialidade, não só junto, não só comemorar juntamente com os nossos colegas de especialidade, mas divulgar entre os colegas de outras especialidades, a importância da Epatologista. A nossa sociedade tem mais de 50 anos. Esse ano completo é o seu 56º aniversário. É um pouco mais velho que eu, mas eu vou chegar lá com certeza. E esse ano a gente tem o Congresso Brasileiro. O que a gente pode esperar desse Congresso Brasileiro? Eu fiquei sabendo que tem algumas novidades, tem algumas inovações. O que você está esperando? O que você diria para o pessoal que vai nos encontrar em Campinas em outubro? Excelente questionamento, Rogério. Nós teremos novas experiências no Epat23, pelo nosso Congresso dia 9. Teremos experiências novas. E também, além da parte científica, nós teremos novidades do ponto de vista de atrações para que o nosso associado, para que o Epatologista, curta três dias, quatro dias, junto com nós, colegas, que não tivemos a oportunidade de estarmos juntos no último Congresso, em razão da pandemia que passou. Então, esse ano a gente tem novidade e a gente vai poder fazer bastante coisa junto. E qual que é o plano? A gente está desenhando agora, junto com a sociedade brasileira, algumas campanhas de prevenção. A gente depende... O que você acha da gente falar mais no mês de não falar só das hepatites do julho amarelo, poder falar de um período maior, da conscientização da esteatose? Como é que você está vendo isso, da gente ampliar isso daí, divulgar essas campanhas preventivas para todo o Brasil? Excelente tomada de decisão. Então, nós não reportarmos ou não ficarmos apenas em um mês para alertar da importância das hepatites virais. Também em um dia do ano, para lembrar da doença virgulose do fígado. É importante que, com frequência, as sociedades, tanto a paulista quanto a brasileira, alerte a população da importância de causas de doenças hepáticas crônicas, que levam a cirrose e as complicações da cirrose. Todos nós sabemos que, com as doenças hepáticas crônicas, na sua evolução, pela sua, praticamente, ausência de sintomas, o diagnóstico precoce é difícil. Então, é de extrema importância alertarmos pessoas que tenham tratadores de risco para a doença hepática crônica e, assim, evitarmos um desfecho pior. Muito bom. Eu queria agradecer ao seu tempo, Giovanni, de você estar falando da APRAPEF, para todo o Brasil. Queria reforçar, para quem está nos assistindo, que, além de acompanhar os projetos da SBH, além de ir para Campinas em outubro, que sigam os nossos eventos, participem dos nossos eventos. E foi um grande prazer tê-lo aqui comigo, Giovanni, e a gente vai se ver na próxima, com certeza. Queria que você desse a sua mensagem final para o membro da APRAPEF e da SBH. O prazer foi meu em estar aqui. Obrigado, mais uma vez, pelo convite. E, meus caros colegas, é de extrema importância, de extrema relevância, a participação do etatologista nos eventos. Tanto agora, da APRAPEF, da Associação Paulista para o Estudo de Fígado, como também da Sociedade Brasileira de Etatologia. Como já foi comentado aqui pelo Rogério, não se esqueçam de reservar a data de 4 a 7 de outubro de 2023. Para o Epato 23. E aí E aí E aí E aí